Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um elefante literário com a nossa tibiar da Veda Atona. Então, a gente vai falar bem rápido aqui e vamos começar por quem? Como muitas pessoas devem saber, está tendo o que? Está tendo VEDA, porque estamos em o que? Estamos em abril. O mês está acabando, mas tem o que? A ideia de uma maratoninha ali para dar uma acelerada nas leituras, para celebrar o final do mês. E aí, o Paulo Hatz, queridíssimo do Livrar em Casa, Geeksfreaks, Maíra do All About the Book e Tereza do Tereza Ritz. Eles se juntaram para criar o que? A Veda Atona. Veda Atona. Vamos lá, daqui a pouco. Então, como vocês já puderam perceber, vocês escolhem esses desafios, vocês escolhem livros para esses desafios ou não. Eles estão sempre lembrando que o que? Usa a hashtag para a gente ter uma interação aí legal e todo mundo, né? Se ajudar a não flopar, porque o flop é uma coisa que ele puxa a pessoa. Está presente. Ele está lá. Mas enfim, vamos para o que interessa, a gente vai falar os desafios, mas repetindo, relembrando, não é obrigatório seguir esses desafios. Você pode seguir um, você pode seguir dois, você pode seguir os quatro, você pode seguir nenhum. A Veda Atona começa amanhã, dia 23, vai até outra semana, não sei qual dia, mas dia 30, uma semaninha de Veda Atona e vamos para frente. E o primeiro desafio de Paulo, do Livraria em Casa, é ler um livro de um autor nunca lido. Para esse desafio, eu escolhi o livro Todo Dia de David Levitan, que todas as pessoas falam bem, todas as pessoas recomendam. Carol me arranjou esse livro, você me arranjou? Eu não tenho nada com isso. Eu saí daqui. Tem nada a ver? Tu me indicou. Eu saí daqui. E eu comprei. Então, lerei. TBR. TBR é você. O meu livro, eu vou ler em e-book, e vai ser Passarinha, de Catherine Erskine. Erskine, alguma coisa assim. O livro parece muito interessante, e eu ouço falar muito bem sempre dele, então, uma oportunidade agora. O segundo desafio foi proposto por Maíra, do All About the Book, e é para você ler um livro de um autor que você gosta muito, ou de um autor que seja o seu preferido. Para esse desafio, eu escolhi o livro Headhunters, que é o primeiro livro publicado por Joe Nesbo e lançado no Brasil pela Editora Record. Não é o meu autor preferido, mas é um autor que eu gosto muito, de suspensos policiais e thrillers. Então, vamos ver no que é que vai dar esse aqui. Thrillers. Eu não sei qual é essa palavra. Eu vou falar thriller a partir de hoje. O livro, olha quem é. É! Guilherme Flynn. Também não é outra minha autora preferida, mas é uma das, porque eu não tenho autor favorito, eu acho. Lugares Escuros é um livro que eu estou muito ansiosa para ler, porque é o único que falta dela. Assim, eu já vi o filme, eu espero muito que isso não estrague a minha leitura. Vou botar aqui na minha dona para ver o que vai dar isso aqui. E essa mulher... Terceiro desafio é o de Therese, o Therese Ritz, que fala que você tem que, o quê? Continuar uma série. Vamos dar continuação, tá ali parada. Por que tá parada, né? Os purgueses. O meu livro vai ser qual? Olha quem tá aqui. Olha quem é, olha quem é. Quando eu li esse livro, quem leu foi uma amiga minha pra mim. Ou seja, eu não li, eu não consigo ler. Então eu vou ler. Não, eu não terminei de ler Harry Potter, mas eu tô no caminho. Não preciso me julgar, eu estou no caminho. O livro que eu vou ler pra esse desafio é A Cura Mortal. O terceiro livro da série Maze Runner, que tá parada ali faz tempo. Mas não é pouco tempo não, faz muito tempo. Faz uns dois anos. Foi em 2014 que saiu todos os livros. Saíram os livros. E olha, tá ali desde aquele dia, tô querendo ler, dizer que não é muito bom, mas né, vamos terminar a série. O quarto e último desafio vai ser do Vitoral Média do Goose Freaks. É você ler um gênero que você não leu muito esse ano, ou você não costumou muito ler. O meu vai ser o quê? Lógico que eu ganhei de escolher Fantasia. E vai ser Cidade dos Cinzas, que é o segundo livro da série, de Cassandra Clare. E sinceramente, esse vai ser um livro extra, assim. Eu vou focar nos três primeiros. Porque tanto Harry Potter como Cidade da Ciência se encaixam nas duas categorias. São continuações e são um tom além da fantasia, né? Vai ser o quê? Vai ser um bônus da minha vedatona. O livro que eu escolhi é O Substituto, de David Nichols, que ainda está no plástico, com um adesivo de R$9,99, que eu comprei na Americanas, há algum tempo atrás. E é um livro de comédia, né? Como a cara já diz, não diz mais ou menos. Porque é um feliz e um sorrindo. Ou, é um triste e um divertido. Hã? Quê? Mas é aquele que é engraçado, inteligente e caótico. É, mas é engraçado mesmo. É divertido, né? Esse ano eu só li um livro de comédia, que foi o de Sofia Kinsella. E esse parece ser bacaninha. Mas eu acho que é um bom livro pra uma maratona. Porque ele é bem... Olha, esse da tarde já leu de um dia, já leu. Eu vou ler agora. Antes de terminar esse vídeo, eu vou terminar. Então é isso aí, pessoal. Se você já leu algum desses livros que a gente mostrou, diz aqui nos comentários o que é que você achou. Deixe também nos comentários os seus livros da vedatona. Se você for participar também, pra gente saber o que é que vocês estão lendo. Se for participar, lembrando, sempre usem a hashtag vedatona. E lembrando que começa da sexta, a partir da meia-noite do dia 23. Ou seja, do dia 22 pro 23 já pode começar. Já começou. Termina 23h59 do dia 30. Então só esclarecendo aqui o horário. Então vamos todo mundo se ajudar pra gente dar o gás. Inclusive, se você gostou do vídeo, deixa um likezinho aqui, que ajuda muito a gente na divulgação. Se não conhecia gente, se não é inscrito, aproveita, se inscreve. Vai estar chegando em 2000. Exatamente. Inclusive, siga a gente em todas as redes sociais que vão aparecer por aqui. Tome sempre a Fanta Link em todos os lugares. E acho que é isso, né? É isso aí. Valeu. Valeu. Não passa mousse, não? Não. É natural, meu filho. Mousse eu como. O quê?